Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo uma questão de matemática da banca IBFC, uma prova aqui de 2013. O serviço de obras de uma prefeitura pavimentou um quinto de uma avenida no primeiro dia de trabalho, pavimentou um quarto do restante no segundo dia de trabalho e ainda faltavam 13.500 metros da avenida. Se o custo por metro de pavimentação custa 72 reais, então o custo para pavimentar toda a avenida é igual. Bem, a gente precisa inicialmente saber qual é o comprimento dessa avenida para saber o custo de pavimentar toda a avenida. Então a primeira coisa é saber qual é tamanho da avenida em metros. No primeiro dia ele diz que ele pavimentou um quarto. pavimentou um quarto da avenida, um quarto de X. E aí, se a gente lembrar um pouquinho de fração, se ele vai pavimentar, ou melhor dizendo um quarto não, um quinto, um quinto no primeiro dia, não um quarto. Ele pavimentou um quinto de X. Quer dizer que se ele pavimentou um quinto de X, o que vai importar para a gente é o que vai sobrar, o que ainda falta para pavimentar. Então aqui, para a gente relembrar um pouquinho de fração, se eu tenho o total de X e vou subtrair um quinto de X, o que vai sobrar também é uma fração e a fração que a gente vai precisar é resolvida pelo produto de 5 vezes X e você subtrair um X. Ou seja, isso aqui vai ser 5X menos 1X dividido por 5, ou seja, 4X sobre 5. Isso aqui é o que falta pavimentar. Aí a gente vai para o segundo dia. No segundo dia, ele pavimentou, agora sim, um quarto do que sobrou, do que faltou, ou seja, um quarto de 4X sobre 5. Quanto é um quarto de 4X sobre 5? Isso aqui a gente já sabe que é um quinto de X. Ele pavimentou um quinto do da avenida, do que equivale ao comprimento da avenida. Mas aí, isso aqui não é o que a gente precisa. O que a gente precisa é subtrair esse um quinto de X do que faltava, do que faltava, que no caso aqui é 4 quintos de X. Então aqui, para o segundo dia, vão sobrar quantos? 4 quintos de X menos 1 quinto de X. E isso aqui a gente sabe que é 3 quintos de X. Isso aqui é o que falta pavimentar. Só que o detalhe é que esse valor aqui, 3 quintos de X, equivale justamente a 13.500 metros, que é o que falta pavimentar em metros. Então, isso aqui equivale a 13.500. Então, aqui eu vou apagar para a gente ganhar espaço e vou resolver da seguinte forma. Como eu não sei o valor do total de comprimento, a gente tem que saber quanto é o total da avenida a partir dessa equação, que é o que falta em fração e o que falta em metros. Então, fazendo a continha aqui, vai ficar 3X igual a 13.500 vezes 5. 13.500 vezes 5, esse valor vai ser igual a 67.500. Então, X é igual a 67.500. Você vai dividir isso por 3. dividido por 3 vai dar o valor de 22.500 metros. Então, aqui agora sim a gente descobriu qual é o comprimento total da avenida. O comprimento total da avenida é 22.500 metros. Agora vem a segunda parte da questão. Como eu já sei qual é o comprimento total, agora a gente vai descobrir qual é o valor que vai ser pago. 1 metro, você pode fazer assim, 1 metro, ele vai pagar 72 reais. Como você tem 22.500 metros, você vai pagar X reais. Isso aqui é o produto, 72 vezes 22.500. 22.500 vezes 72 vai dar 1.620.000 reais. É esse valor que vai ser pago para pavimentar toda a avenida. Então, o nosso gabarito aqui é a alternativa letra D. Claro que essa questão, apesar de dar um pouco de trabalho, principalmente na primeira parte, você pode resolvê-la de várias formas. Você pode chegar a um resultado de formas diferentes. Não precisa necessariamente você seguir esse raciocínio que eu fiz aqui. Mas a resposta vai ter que bater igual ao gabarito letra D. 1.620.000 é o nosso resultado. Bem, essa foi a dica. A gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Mais uma dica de matemática. Banca IBFC 2015. Marcos comprou um produto e pagou 200 reais. Já incluso 20% de desconto sobre o valor total do mesmo. Nessas condições, qual é o valor do desconto? Bem, 200 reais equivale a 80% do valor do produto, já que ele teve um desconto de 20%. Então, você pode resolver fazendo uma regra de 3, né? Então, 100% do valor, a gente não sabe quanto é. Vou chamar de x. Mas 80% a gente sabe. 200 reais. Então, 100 está para x. 80% está para 200 reais. Então, a gente vai calcular justamente esse valor de x. Então, 80x é igual a 100 vezes 200. 80x é igual a... Aqui vai dar... Mais 2, 0, 20 mil. 20 mil. Logo, x é igual a 20 mil dividido por 80. 20 mil dividido por 80 é o nosso resultado aqui, né? Em reais, 250 reais. Então, o valor do produto é 250 reais. Como ele teve 20% de desconto sobre esses 250, ficou 200. Então, qual é o desconto em reais que ele teve? O desconto em porcentagem é 20%. Então, e o desconto em reais? Se o valor era 250 e passou a ser 200, quer dizer que é 50 reais o valor do desconto. Se ele perguntasse qual é o valor do produto, seria 250 reais. Mas, como ele quer saber o valor do desconto, é o nosso gabarito letra C. 50 reais é o valor do desconto. Essa foi a dica. A gente volta na próxima e até mais. Fala, pessoal. Aqui é o professor Luiz. Mais uma dica de matemática. Banca IBFC 2016. Uma questão sobre progressão aritmética, né? A soma de todos os números da sequência 3, 5, 11, 15, 79 é igual a... A gente pode, primeiramente, descobrir quem é o número de termos dessa sequência, né? O termo geral de uma progressão aritmética, né? Seria a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A razão é o incremento que está sendo inserido aqui entre os termos, que no caso aqui é 4, né? Está sendo um incremento de 4 em 4. Então, a razão é 4. O último termo é 79. O primeiro termo é 3. O número de termos é o que a gente quer descobrir. E a razão vale 4. Então, aqui vai ficar 79 igual a 3 mais 4N menos 4. Esse 4 vai subtrair esse 3, vai ficar menos 1, né? E esse menos 1 vai passar para cá. Vai ficar 79 mais 1 igual a 4N. 4N vai ser igual a 80. Logo, o número de termos é 80 sobre 4. A gente chegou ao número 20. O número de termos é igual a 20. A equação, para você descobrir a soma dos termos de uma progressão finita, né? Você tem o A1 mais o AN vezes o número de termos sobre 2. É essa relação aqui para uma sequência finita. O primeiro termo vale 3. O último, 79. E o número de termos, 20. Isso aqui você vai dividir por 2. Para facilitar, você pode dividir o 20 pelo 2. Fica 10, né? Então, vai ficar em S. 3 mais 79 vai dar 82. 82 vezes 10, 820. Então, o nosso gabarito aqui, a gente chegou na letra A. A soma de todos os termos dessa sequência é igual a 820. Essa, então, foi a dica. A gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma dica de matemática. Uma empresa de eventos e festas infantis cobra uma taxa de 600 reais referente à decoração e mais 15 reais por cada pessoa que comparece à festa organizada por eles. O valor cobrado para uma festa que compareceram 50 pessoas é de? A questão aqui, bem simples, da banca MFC, que vai trazer um problema onde eu tenho um valor fixo de 600 reais, que vai ser somado a um valor que vai variar dependendo da quantidade de pessoas. Então, seria uma função, a gente poderia escrever isso aqui como uma função f de x, que vai depender da quantidade de pessoas que vão comparecer. Então, o valor fixo é 600 mais o valor de 15 reais por cada pessoa, seria 15x. Então, tem uma equação aí. E aqui, o x da questão vai ser fornecido. Então, seria o f de 50. Isso, se a gente pensar em uma função. Então, aqui vai ficar 600 mais 15x50. 15x50 é 750. Então, vai ficar 600 mais 750. E a soma desses dois valores aqui é 1.350. Então, o nosso gabarito aqui é o gabarito alternativa letra E. Questão aí da banca IBFC. Questão aí, bem legal, bem fácil. Bem simples, né? Não diria fácil, mas bem simples da IBFC. A gente volta na próxima e até mais. Até a próxima. E o que? E o que? E o que? E o que? Legenda Adriana Zanotto